E eu quero começar falando do Bolso Dória, o oportunista Dória. Vamos começar esse vídeo com um tweet de Dória, datado do dia 21 de março de 2020, onde ele diz o seguinte. Sobre o Hospital das Clínicas, em janeiro, instituímos um comitê de crise para acompanhar e prevenir todas as necessidades decorrentes da pandemia. O hospital hoje possui todos os insumos, incluindo álcool em gel, máscaras e luvas para profissionais. Muito bem, seu Dória, muito bonito seu discurso, muito bem feito, muito bem escrito. Quanta sofisticação! Só tem um probleminha nisso. O senhor disse janeiro? Em janeiro, segundo você mesmo, o seu comitê de crise previu uma pandemia? O senhor, então, já estava ciente de absolutamente tudo o que ia acontecer? Por suas próprias palavras? Sim, você já sabia. Pois então, vamos ao que o senhor fez com essa informação?